Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra você aí como que faz pra você divulgar agora de uma outra forma o seu Instagram, tá? Vou divulgar aí pras pessoas aí de uma forma como você quiser. É que eu digo, você pode estar calculando uma arte, pode estar colocando, enviando pros seus amigos, enviando de uma forma pelo WhatsApp, por tudo que é forma aí, uma forma diferente. Tá curioso, né? Já quer saber como. Então, é com o QR Code. Isso aí, agora o Instagram também tá lá disponibilizando o QR Code pra que você mande pros seus clientes, amigos, pessoas, pra que comecem a seguir você aí no Instagram. Então, pessoal, vamos lá pro meu celular aí pra eu mostrar pra você como é que ficou aí essa forma aí do QR Code no Instagram. Bom, pessoal, com o meu celular aberto agora aqui, aí do ladinho aí, né, de vocês aí, ó, deixa eu mostrar pra você como é que vai ser, como é que vai funcionar aí, tá? Deixa eu vir aqui bolado, mais bolado aqui, ó. E aí deixar ele aí pra aparecer melhor pra vocês. Então, pra você acionar aí e pegar o seu QR Code pra divulgar aí, simplesmente você vai vir aqui, ó. e aqui, nos três risquinhos da lateral, e já vai tá ali, ó, QR, código QR Code, tá? Que é o KR ali. Então, simplesmente, você vai pegar ele aqui, ó, clica em cima dele, no caso, pra mim, já apareceu aqui, ó. Bem legal. E aí você pode fazer o quê? Você pode compartilhar, deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Você pode compartilhar ele aí, então, né, nas suas... Vamos aqui, clicar aqui pra compartilhar. Você pode compartilhar no feed, pode publicar ele também aqui no seu feed, nos stories, mandar por direct pras pessoas. Como também você pode clicar no teu WhatsApp e enviar pros teus amigos pra eles seguirem você. Se você enviar, vou colocar aqui no feed, um exemplo pra mim fazer aqui pra vocês verem. Olha só, então, você vai dar um prosseguir aqui, dar um avançar, vou fazer um exemplo aqui pra vocês verem. Então, você pode clicar aqui, e vamos colocar alguma coisa escrita, né? Clique. É, clique não, né? Vamos colocar... Aponte, no caso, aponte seu leitor. Para Ler o código E Me Siga É isso aí, ó. Depois você manda, né? O importante é a pessoa apontar aí e colocar... Escreve aí o que você quiser, só fiz aqui um modelo, né? Então, aqui, ó. Já tá aparecendo aqui. Então, se a pessoa colocar aqui o seu leitor óptico e mirar aqui, No meu QR Code, aqui no meu código, já vai, tá? Já vai abrir o meu Instagram pra ela seguir. Tá? Você pode também estar mandando nos stories aqui, como eu fiz também. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu passava, o que eu fiz hoje. Então, aqui... Ah, tá aqui, ó. Vocês podem ver que já coloquei aqui também, né? Então, fica bem legal pras pessoas seguirem você aí. Uma nova forma, então, pra vocês acabarem divulgando, pra divulgar aí seu Instagram. Então, uma novidade aí que o Facebook fez agora e lançou também. Tem várias novidades que estão chegando aí, tá? E se você que quer ficar por dentro dessas novidades, aí tem que estar inscrito aqui no canal. Se você é novo e ainda não é inscrito, clique no botãozinho vermelho logo abaixo. Já se inscreva no canal, tá? E ative as notificações pra você receber em primeira mão todos os vídeos, beleza? Lá embaixo na descrição também tem uma lista VIP. Se você quiser, tiver vontade, quiser receber conteúdo gratuito, se inscreve, tá bom? Por hoje é isso, pessoal. Eu fico por aqui e eu aguardo você no próximo vídeo com mais novidades sobre redes sociais, tecnologia e muitos outros assuntos aí, tá? Até mais. Tchau, tchau.